Backstage, moda masculina clássica e esportiva. Oferece vestibular e inverno Univale 2010. Olá, no programa do Univale, vestibular de inverno de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre o curso de Sistema de Informação. Tem aqui alguns alunos do curso, egressos também, e os professores, dois professores do curso, que vão apresentar também um pouco desse panorama do que é o curso de Sistema de Informação. Eu quero começar com o professor Geraldo. Professor, quem é esse profissional? O profissional que se forma em Sistema de Informação, quem é esse profissional? É um profissional que está apto a trabalhar em várias áreas do mercado de trabalho, mas é aquele profissional que a gente conhece como analista de sistemas, que está apto a desenvolver, a analisar sistemas, e ele pode trabalhar também em outras áreas, trabalhar também como programador, dentro das empresas, desenvolvendo, programando sistemas, né, informatizados, e trabalhando como gerente de redes, em várias áreas afim, mas mais conhecido como aquele analista de sistemas. Mas o professor Samuel falou que tem outros nomes aí também que esse profissional recebe, né? É, na verdade ele atua, a profissão é analista de sistema, né, e a função do analista de sistema é arquitetar o software, né, é bem semelhante ao processo de um engenheiro civil. Ele vai fazer todo o processo de engenharia do software, modelagem de dados, a identificação e engenharia de requisitos, as necessidades do cliente, do usuário, para então ele montar e projetar o software e, em consequência, desenvolver a ferramenta que será utilizada. E a gente tem também, dentro dos nossos alunos aqui, a gente tem dois egressos. Eu quero começar com o Vladimir de Oliveira Trindade. Eu queria que você falasse um pouco da trajetória que você foi construindo enquanto estava no curso, os estágios, os trabalhos e até o momento que você está hoje. Eu formei na ETI e comecei a trabalhar com... a dar aulas, depois eu comecei a trabalhar, a receber a proposta, a trabalhar na Univale, no laboratório de informática do próprio ETI. Depois disso, eu iniciei o curso de sistemas de informação e eu fiz um teste para entrar como desenvolvedor de software no setor de planejamento e, antes de formar, eu passei para o setor de informática e tecnologia da Univale na área de desenvolvimento de sistemas. E hoje eu trabalho com meus professores, o Geraldo e o Samuel. Quer dizer, você foi aluno na ETI, aluno na graduação e funcionário hoje da universidade. Tem sete anos que eu sou funcionário da universidade. Agora, professor Samuel, como é o acompanhamento de vocês? Porque, se a gente for falar da questão da tecnologia, é muito mais do que isso, né? Como é acompanhar essa formação e ver também essas pessoas, esses alunos, sendo inseridos no mercado? Absorvidos no mercado. Absorvidos no mercado. Todas as turmas, desde o primeiro período, elas desenvolvem projetos, chamados projetos interdisciplinares, usando conteúdo aprendido em cada disciplina em um único projeto. Esses projetos são apresentados no final de cada semestre até o sexto período. A partir do sétimo e oitavo período, os alunos desenvolvem um projeto de graduação. O acompanhamento desses projetos, ele é feito, cada período tem um professor que coordena o projeto, mas os demais professores também participam, se envolvem também no projeto. E o que a gente vê, na verdade, é que a cada semestre tem aumentado muito o número de empresas buscando profissionais mais qualificados. Na verdade, a exigência do mercado é essa, profissionais qualificados nessa área. E a gente percebe uma absorção muito grande dos nossos alunos no mercado de trabalho. A gente tem aí egressos em São Paulo, Rio, Brasília, quer dizer, espalhados no Brasil inteiro. E às vezes a gente participa de alguns eventos nacionais e a gente encontra, a gente já encontrou ex-alunos dando palestras nesses eventos. Quer dizer, isso para nós é motivo de alegria, até de satisfação como missão, trabalho cumprido. Vamos ver com o Fábio, que o Fábio ainda está estudando, ele está no sétimo período, tem uma jornada aí quase já chegando ao fim. Eu queria que você falasse da sua prática hoje lá fora e de como você está vendo o curso hoje depois de sete períodos. Bom, para a minha prática hoje, para o meu desenvolvimento hoje, o curso me ajudou muito em questão de visão, de trabalho em equipe com os projetos que o Samuel falou mesmo, os projetos interdisciplinares. São muito produtivos e para a gente que está sendo inserido, que vai ser inserido no mercado, isso é muito interessante. Porque te dá a oportunidade de conhecer, pelo menos assim, um pouco de como que é no mercado. O projeto não é, claro que não é um projeto de mercado mesmo, mas te dá uma visão de como que será no futuro. Então isso é muito interessante para a gente, isso é muito bom. E hoje você está fazendo o que profissionalmente com aquilo que você está aprendendo e construindo aqui? Sim, eu trabalho como analista de suporte e trabalho também com desenvolvimento de aplicações, que eu trabalho como analista de sistemas com arquitetura de software. O curso era aquilo que você esperava? Era, era aquilo que eu esperava. E a gente tem um outro egresso com exemplo aqui para a gente poder falar, que é o Josias Loureiro Teixeira, que é professor também na ETI, está coordenando a ETI. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência a partir, o que mudou realmente na sua prática profissional com a formação em sistema de informação? Após passar pelo curso técnico da ETI, eu já trabalhava na área de informática. O curso de sistema de informações me permitiu alçar novos degraus nessa caminhada, para a área de gestão principalmente. Passei como analista de sistemas, hoje atuando como diretor de informática na Prefeitura de Valadares. Ok. A gente vê, Geraldo, que o curso não é só um curso técnico, né? Há uma formação, assim, desse perfil do gestor, é isso também? Exatamente. Ele se prepara bastante para poder gerenciar determinadas áreas, né? E é muito importante a gente identificar que, na verdade, a gente prepara o aluno só para saber uma programação, só para ser analista, ele tem que ser um questionador, ele também tem que entender de diversas outras áreas, que é o nosso papel também, né? E a gente sabe que esses alunos estão saindo para um mercado que é competitivo e que ele não precisa apenas saber conteúdo específico, né? Ele precisa ter conhecimento do mercado, precisa ter conhecimento de outras funções, de outras profissões, para que ele possa desenvolver bem o seu trabalho também. E esse mercado hoje está como, nesse momento, professor Samuel? Ele, Marcio, o mercado está muito exigente, não em profissionais qualificados técnicos, mas com pessoa, com proatividade, né? O mercado exige muito isso. E a gente tem, na matriz curricular do curso, algumas disciplinas focadas nisso aí, empreendedorismo, gerência de projetos, disciplinas que focam relacionamento interpessoal, porque o trabalho em equipe hoje, ele é vital, essencial em qualquer área que você venha a aplicar os conhecimentos adquiridos, conhecimentos técnicos, né? Então, assim, o mercado de trabalho, ele é muito exigente nessa área. E a gente tem no curso disciplinas focadas nisso aí, relacionamento pessoal, gestão, gerência de TI, gestão de projetos, empreendedorismo. Quer dizer, a gente não simplesmente forma um programador de computadores, mas a gente forma um analista que tem a capacidade de tomar decisões, de identificar o melhor processo a ser desenvolvido, aplicado para a empresa. Esse é o objetivo principal. Ok, nós queremos agradecer aqui os regressos, o aluno, os professores também, e dizer para o telespectador que você pode ter outras informações sobre o curso com o e-mail aí, direto com a coordenação do curso, com os professores também, que vão te responder outras dúvidas e outras informações que você queira saber sobre o sistema de informação. E no próximo programa, você vai conhecer outro curso oferecido agora no vestibular de inverno. Até lá, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho